Música Meu Deus, o que que tá acontecendo aí, doutor? Bora, desce Desce o que, senhor? O bagulho é pin-out, fio, dos menor Nossa, perdi, senhor, perdi, senhor, tá ligado? Perdi na humildade Perdi, senhor, perdi, fio Toma, tá bom, bigode Desalgeima, irmão, desalgeima, irmão Não tem algema, não tem algema, sobe, sobe, sobe Boa, boa, meus aliados Vamos iniciando mais um vídeo pesadelo no meu canal Certo, rapaziada? Você que tá assistindo o vídeo de hoje aí, meus irmãos Não esquece de deixar aquele like aí, certo, meus parceiros? Ativa logo o sininho pra receber notificação dos dois novos Vamos de marcha aí, certo? Tamo na Jaguaré aí, todos os formatos assistíveis da cidade vão estar na descrição, meus parceiros Vamos de marcha aí, certo? Tamo no tráfico hoje, meus irmãos Daquele jeitão, certo? Tamo com a mesa de droga ali, certo? Maquininha, tudo, cês tão ligado, meus parceiros Vambora, fio Tá pagando, fio, vem viciado, cês sabem, fio Cartão, pix Botar a loja pra render aqui, meus parceiros Cês só vêm aqui, ó Tamo na ganhada aí, meus parceiros Na casa dessa favela aqui, só pra não desfrutar, cês sabem, fio Favela dos Drac, meus parceiros Procedimento, fio Colocar aqui, ó As drogas, certo? Sem baseado normal Vou colocar as drogas aqui Vambora, meus parceiros Oxê, é polícia ali? Polícia, polícia, meus parceiros Tá, pô Correndo Bora, mão na cabeça Bora, mão na cabeça Perdiciu, perdiciu, perdiciu Tá, pô, polícia, meus parceiros Já? Nem inicia as vendas, mano Nossa, tô encurralado, meus parceiros Tô encurralado Tô encurralado, meus parceiros Cê é louco Perdi, senhor, perdi, senhor Tô encurralado, senhor Vou descer Como é que eu desço daqui, senhor? Perdi, senhor Tô ocupado Perdi, senhor Pula aqui na casa do lado Desce pra cá, aqui, ó Meu Deus O que que tá acontecendo aí, doutor? Bora, desce Desce o que, senhor? O bagulho é pin-out, fio dos menor Nossa, perdi, senhor Perdi, senhor Perdi, senhor Tá ligado? Perdi, na humildade Perdi, senhor Perdi Toma Tá, pô, bigode Desalgema, irmão Desalgema, irmão Não tem algema Não tem algema Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe Vem aqui Desalgema, irmão Desalgema 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 Tá, pô, meus parceiros Aí, moeu rápido Corre, corre, corre Vambora, meus parceiros Tá ripou três polícia aqui, mano Deixa eu entrar na Nem vim de minhas drogas, louco Forte abraço, time Escondeu os corpos dos polícia, viado Vamo, vamo, vamo Tem corda? Tem um, tem um, tem um Cadê, cadê? Pega os caras Pega os caras Aqui não, seus polícia Aqui não, fio Pega o resto, irmão Quem tá vivo, meus irmãos? Quem tá vivo? O outro eu não consigo pegar, não O outro eu não consigo pegar, não Pega a viatura, gente Pega a viatura Escondeu a viatura? Pô, aqui a área vermelha, né Mas pode revistar os caras, né Acho que sim Pô A viatura no QGzinho dos menores, rapaz Tá intocada, fio Os caras não arrumam nada com nós, meus parceiros Vocês sabem, fio A comunidade não vai cair, não, meus irmãos A gente tem uma moto aí, tem uma moto aí Me tocou os pulos, irmão E aí, bigode, e aí, bigode Ok, tô aqui no mesmo lugar Tô voltando, tô voltando Esse barulho aí, esse barulho Sobe aqui, ó Sobe aqui, ó É, uma moto que tá aí, mano Não sei, velho Tá, pô, meu, a comunidade Pode revistar esses exotarem, né Exotarem, não arrumou nada com nós Vambora, meus parceiros Deixa eu ver como é que a comunidade tá desses lados aqui, meus irmãos Aquele jeitão, vocês sabem Se tá achando o vídeo aí, não se acha seu like Certo, meus parceiros? Deixa eu ativar o sininho aí Vambora, fio Daquele jeito Vamos subir logo aqui, meus parceiros O bigode Célio, bondes, os caras Os caras caiu, os caras caiu Cadê? Onde que os caras tá? Vai na favela, velho As percas que eu fiz hoje, irmão, mano Acostou logo a civil Os caras já chegam dando borrachada Chegou a civilzona? Aham Chegou primeiro a duster Chegou o pilotinho Aí depois chegou a civil Os caras caiu na loja? Caiu na loja Carai, logo a civil deu o bode, fio Ainda visei, mas Acho que já levou os caras embora O cara já subiu picando tudo Acho que já levou os caras embora Pode pôr que levou os trutas embora já, mano Deixa eu ver se os caras tá lá em cima no campinho Que levou os trutas mesmo, mano Levou os trutas mesmo, parceiro E aí, bigode Eu, eu Vou ativar a lojinha de novo, parceiro Ah, isso mesmo O lugar lá que eu tava Vou ativar ali na rua, ali onde o pilote não tava, cusão Os caras veio por onde? Quando os caras veio? Aqui, vai ter um Aqui, vai ter um Vou colocar uma mesa aqui, meus policiais, tá ligado Ok, tá ligado Polícia aonde? Polícia aonde? Tô traficando aqui, viado E aí, que a favela tá boiada com vários policiais Aonde que eu posso pilotar, irmão? E aí, tô no tráfico aqui, bigode Aonde que eu posso pilotar? Vai, fio Sai andando, vai Pega o baseado, sai andando Não, vai de trás da favela Eu tô no tráfico aqui, parceiro Tá ligando Não, é, brisa, Rick É na onde tá com os caras, olha lá É na onde tá com os caras, olha lá Os policiais Os caras Certo, certo Tô ouvindo sirena, hein Vai, sai andando, boizão Sai, sai, sai Sai andando, fio Vai, fio, pedala, boizão Vamos na atividade, meus parceiros Foco no dinheiro, certo? Ó, tá passando uma ambulância aí, assim tipo Pode ser aí Vem entrando, dá um salve Fica na ativa, meu parceiro Calma aí É o que? É civil? É homo? É o que? Vai, fio Vai, fio Vai, fio Vai, fio Cheirado, já sai andando, fio Vambora, meus parceiros Daquele jeito que tá um certo, fio Vai, fio, sai andando, vai, fio Toma seu bagulho e sai andando, velho Tá entrando a... Passou... Tá 13, rapaziada? Ah, tá entrando uma moto aqui É eu, é eu Tô... Tô dando uma passada pra ver E aí, gente, tá a paz? E aí, fio Vai fazer o recolhe já Tô olhando ali como que tá a quebrada aqui Vambora, meus parceiros daquele jeitão, certo, fio? Tá milhão Pô, os policiais, 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 rapaziada Perdi, perdi, senhor Tá ligado? Perdi, senhor Perdi, senhor Na moralzinha Perdi, fio Tô com mais um na mão aqui Tô com mais um na mão aqui Que tá vendendo do outro lado Perdi na moral, perdi na moral, senhor Perdi na moral 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 na moral. O que que você tava entrando na casa bomba? Vai, vai pra fora. Eu treino na onde? Treino na onde, senhor? Cê é louco? Tá achando que eu sou bobo, né, senhor? Não, jamais, senhor. Vai, vai pra fora. Mete o pé. Pra onde? Pra onde, senhor? Ai? Perdi na moral, tá ligado, senhor? Sem esculacho. Quem tá esculachando? Tá ligado, senhor. A unidade do Jair consegue dar apoio na Guéanazes? Calma, senhor. Calma, senhor. Tô com os B.O. aqui, senhor. Tô com os B.O. na moralzinha, senhor. E aí, senhor, me libera aí, senhor. Teu família, mano. Também tenho. Tá ligado, senhor. Sustente, senhor. Possa ali na parede, ali. Na onde, senhor? Que pena, tá sob controle? Aqui, senhor? Pô, rapaziada, morreu, mano. Pega a viatura aí. Vê se a viatura tá trancada. Você vai arrancar a mesa dali, viu, Joe? É isso mesmo, senhor. Daí, né? Vamos trocar um papo que nem eu troquei com seus parceiros ali que nem pegou vindele. Tá ligado, senhor? Não, fechou. Só que se você correr, você tá ligado que você já vai levar. Não, você é louco, senhor. Jamais, senhor. Dá pra me tirar a mesa ali, senhor? Vai, tira a mesa dali. Positivo. Calma aí que eu tô levando mais um indivíduo pra mim. Tira a mesa daí. Isso Deixa eu sair da rádio aqui, seu, calma aí Já era, seu Guardei a mesa aí, entendeu, seu? É isso, boa Trocar um papo de homem aí, seu, entendeu? Bora, vamos trocar um papo lá em cima Vai trocar um papo lá Tô levando mais um aí pra viatura Não, 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 pessoal Pegamos quatro parceiros seus ali Nenhum tá na maldade ali, fechou? Aí pegou um tal de pilotinha Um tal de pilotinha ali, conhece? Um tal de pilotinha? Conheço, seu Tentou matar um policial ali, logo baleei ele E isso daí é comédia Caralho, seu, matou meu irmão, seu Pilotinha, matei o pilotinha Matou meu irmão, seu Matei, ele tentou matar um Charlie, né? Não, seu, mas ele foi só baleado, você é louco Matou não, seu Não, matei, matei, foi tiro na cabeça Não, seu, não, você não fez isso não, seu Matei ele, já E aí, que caralho? Mataram o pilotinho, parceiro Jogo não vai virar Mataram o pilotinho Abre a viatura aqui, seu Papo Mataram o pilotinho Apesar de um apoio aí, mais uma viatura Calma aí, fica parado aqui todo mundo aqui Mataram o pilotinho Ô, 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 ôłosido Boné, encosta aqui, ó Na grade aqui Encosta aqui na grade Isso matinale Mataram meu irmão, mano Vai, Silvio, nós aqui pra tomar um ar aqui, meu Moda opressão, e aí meus parceiros? E aí, como é que é, Henrique? Tá aparecendo apoio? E aí, parceiro, costa ele do lado de teu amigo ali. E aí, mó pressão, hein, Deck, mano. E aí, caiu no que, Henrique? QSS? Henrique, caiu no qual bem, ó, Henrique? Tava traficando aqui, ó. Tava na loja, parceiro. Ah, certo. Agrediu as polícia, irmão. E aí, Henrique? E esse, ó, cadê o piloto? E esse, ó, tirando nós aqui da viatura aqui? Era que a viatura um pouquinho, policial, mó, mó. Só um pouquinho, mano. Mó suor, mano, mó suor, mó cheiro de nomes, cê é louco. E aí, irmão, boleto. Que é, tio, caiu também, mano. Tá, pô, o helicóptero, filhote. Tá, pô. O cara pegou na cocô de lá, já, mano. Não, senhor, jamais. Jamais, jamais. Fala aí, irmão. Igual o xiu, tio, xiu, xiu. Tá ligado? Mano, nós só queremos tomar um ar aqui, mano. Os parceiros aí estão do lado de fora, nós estamos aqui, mano. Nós só queremos tomar um ar só, mano. Nós estamos gemados, não tem muito o que nós fazer, não, senhor. Papo reto. Irmão, o que é, filha? A janela está tudo aberta, ó. Tem uma grade aí, ó. Que dá prazer. Aí, senhor, aí, senhor, aí, senhor, aí, senhor, todo respeito, mano. Você já é droga do dentro, deixa eu saber? Aí, senhor, todo respeito, eu subi lá em cima com vocês, guardei minha mesa, peguei as drogas que tinha pra pegar. Não tem como vocês tirarem nós de fora pra viatura, só pra ficar aqui do lado de fora aqui mesmo. Subi lá em cima, lá, limão, humildade, peguei as drogas pra vocês, peguei a mesa, peguei tudo que tinha pra pegar. Agora você tá vendo essas linhagens aí, mano? Só pra você entender, meu irmão. Tá ligado, meus parceiros, o irmão lá já vai desenrolar o advogado pra nós, fica suave, meus parceiros. Já era, então. Tentei molhar o bico deles aqui, os caras não querem um milhão pra cada, mano, os caras não querem. É, os caras não querem jeito do meu irmão, mas é o Deirac também, né, Felna? Pode acreditar. Você viu, foi um bico. Caralho, senhor, só papo reto, senhor, vou falar um bagulho pra você, senhor, papo reto. Fala comigo. E aí, senhor, vem com as verdades mesmo, qualquer fita tá ligado, senhor. Quem que caguetou a loja, senhor? Quem que caguetou? Quem que caguetou a loja, senhor? Aí, senhor, papai, tu paga os 100 mil só pra tu falar quem caguetou a loja, mano. É, quem que caguetou que eu não vai estar ligado. 100 mil só pra tu falar quem caguetou a loja, mano. Não sei, não sei. 100 mil... Preciso caguetou a loja, senhor? 150, senhor. Tá, pô, meu tio. Tem dinheiro que compra, não. Ó, mais um chegando, ó, coisa linda, coisa linda. E aí, policial, tira pra nós pra fora da viatura aqui, meu parceiro. Sem maldade, mano. Mais um? Não, não, não. Eita, porra. Olha o louco da cabeça desse polícia aqui, mano. Ele pulou o muro comigo junto ali, mano. E aí, tá? Cara, que é louco. Eita, porra. E aí, senhor, abre a viatura aqui, senhor, pra me fazer um bagulho aqui, mano. E aí, viado, mano. Tira eles da viatura, hein. Caguetaram a loja, parceiro. Aí, tira aqui, senhor, aí, tá pedindo pra tirar. Caguetaram a loja, parça. Caguetaram, o bagulho tá vindo até helicóptero. Como não caguetaram? Caguetaram a loja, ó. O SBT aí, meus parceiros. O bagulho tá louco, fio. Tá, pode tirar a viatura. O SBT, ó. Pode tirar as viaturas, ó. Pode. Pode tirar eles aí. Pode tirar eles aí. Vamos alinhar os cinco aí. Vamos alinhar os cinco aí, que vai ser bala em todo mundo aí. Você é louco, policial. Bala pra que esse daí, policial? Tá louco, cara? Seu família, policial. É louco, policial. É louco, policial. Ô, Mike, não é fazer louco que nem no paredão, lá na rua. Você vai ser todo mundo na bala aí agora. Você é louco, senhor. E policial, tira nós aí, policial. O quê? Vou sair correndo. Eu vou sair correndo. É, velho. Eu vou sair correndo. Dá licença aí, Mike. Dá licença aí, Kierney. Não, jamais. Pode tirar, eu vou sair correndo. Se eu sair na parede aí, pode ficar na parede. Pode tirar, eu vou sair correndo. Cai você, mano. Qualquer coisa que quiser fazer uma inalação aí neles. Ô, lindo. E eu dou um milhão pra cada. Eita, ligado, senhor. Malpreção aí, mano. É, vamos conversar aí, doutor. Esses dias na quebrada, eu logo fui enquadrado em minhas práticas. Você tá com os peixes grandes, doutor. Vamos conversar aí, mano. Aí, vai logo agora tudo no paredão aí. Qual que vai ser a sua última palavra aí? Qual que vai ser a última palavra? Que última palavra? Falou com o seu, pra que isso, mano? E aí, meus parceiros, fica na disciplina aí, mano. Vamos sair correndo, vamos sair correndo. Qualquer última palavra? Quem aí tem família pra mim mesmo? Eu tenho família, senhor. Todo mundo tem família policial. Você tá falando de últimas palavras. Ô, senhor, eu tenho uma filha pra criar, mano. Faz isso comigo, não, mano. Não, últimas palavras não tem de ir preso, pô. Vocês acham que eu vou matar vocês aqui? Ah, tá, senhor. Ah, tá. Ih, que... Os caras aí achando. Os caras aí, a... O SPT ali, filho. Do jeito que vocês é, Xujo, mano. Não. O quê? Tá louco? Xujo. Tá louco? Xujo. 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 É mal de expressar, entendeu, senhor? É dialeto, manda aqui da nossa favela, aqui na Fala Xujo, entendeu? Tem mais alguma viatura aí pra levar? Tem mais alguma viatura aí pra levar? Eu vou solicitar. Eu quero RG de cada um aí. Você não sou indigente? Eu também. Você indigente? Quem que é indigente aí? O indigente vai logo com a bote, então, já que não tem registro dele. É, não existe. Cara, é, professor. Será que não existe aí? Não existe, não existe, nem existe registro. E aí, esse L aqui embaçando a nossa favela, mano? Aí, seu, aí, seu. É, esse aí, seu, aí, seu. Deixa eu mandar letra pra tu. Deixa eu mandar letra pra tu. Ah, não, não. Não, não, não. Dá atenção, seu bagulho é o seguinte, mano. Não vai ser preso aqui de suave, certo? Nós já passou o B.O. pra vocês, mas caminhada é o seguinte. Ó, sair daqui, mano, não vai dar 100 mil só pra vocês não ficarem embaçando aqui no nosso tráfico de drogas, entendeu, seu? Dessa vez, dessa vez vocês pegou nós, mas na próxima, vocês, nós não quer nem mais vocês embaçando aqui, entendeu? Vai ter, vai ter próxima, hein, filho? Lógico que vai ter próxima, lógico que vai ter próxima. Lógico que vai ter próxima. Deixa o café pago. Então, mano, é isso mesmo. É lá certo, policial, pra você já não paga. É, mano, os caras não quer paga, os caras como? Não, 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 acertinho, então. Se fosse a dança rural ali, os caras aceitavam. Eu quero um milhão, então, pra mim não vir mais aqui. Fechou, já, agora. Tá falando com os bigode aqui, ó. Isso, mano. Ô, seu, papo é seu, mano, né? Tem uma confeição aqui, tem uma confeição aqui, senhor. Cola aqui você que é o meu bigode aqui, cola aqui, senhor. Calma aí, calma aí, deixa eu pegar o Dino aqui. E é, Ayrton, cola aí, senhor. Cola aí, Ayrton, cola aí, Ayrton. Tem uma confeição com você aqui, senhor, pra trocar um papo de homem com você aqui, entendeu, senhor? Ah, peraí, deixa eu revisar um de cada vez aqui. Tem um fato aí, tem um fato aí. É um fato verídico aí que aconteceu aí. Cola aqui, cola aqui, cola aqui, pra nós não ter um papo aqui. Peraí, tem que ir. Cola aqui, Ayrton, cola aí, Ayrton. Ah, porra, chegou os bruxos. Que sim, Maria. E aí, Ayrton, cola aí, Ayrton. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. E aí, Ayrton, calma aí, que nós já troca um papo, calma aí, que nós já troca um papo. Tá feio, Ayrton, valentino. E aí, senhor, como assim, senhor? Como assim, senhor? Sem querer, sem querer, nós chamamos o Médio, tá só. E aí, Bataru Gomes, parça? Foi, 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 moleque cresceu comigo, junto, no dia a dia, desde criança. Ayrton, a gente tem que ter, né, doutor, nós tá vendo, tá só preparado, correria. Não, mas quem disse que nós não é, também, é, da ele, não é, não, é, não. Ixi, cara, a gente, cara, deixa eu bom ver, chama o paramédico e preencher. E aí, se eu, mano, que se tudo isso, por isso, pra pegar, nós não, senhor, né? Não, é, pra levar, né, pra levar, aí, se eu posso trocar o papo a sóis, aqui, contigo, mano? Ah, vamos lá, trocar o papo, então, chega aí, aqui. Eu quero, depois, a tática policial, quero, depois, a tática policial, quero, depois, a tática. Chega aí, o valentino é, valentino, chega aí. E aí, senhor, o papo reto, mano, vai mandar o papo aqui pra tu, certo, ó? Certo, meu Deus, o seguinte, ó, favela aqui é nossa, certo, mano? Tá na mão aqui, tá na mão do comando aqui, falou? Quem que é o comando vermelho, então? É comando vermelho? Não, quem é o comando vermelho? E aí, senhor, calma aí, e aí, senhor, ó, o Balguinha vai abrir um jogo pra você aí, certo? Que é o certo pelo certo. E aí, senhor, mas não vai abrir um jogo aí, certo? Você vai avaliar nós aí, vai passar um pano pra nós aí, senhor? Como que é? Calma aí, só um minutinho, só um minutinho. Senhor, papai, nós só não quer vocês mais embaçando aqui, mano, entendeu? Nós só não quer vocês mais entrando aqui. Fazer assim, então, eu quero o papo lá de quem é lá do Campo Limpa. Vocês conhecem o que é o Campo Limpa? Não, não conheço, senhor. O bagulho é o seguinte, senhor, mano. É nojo aqui, senhor, pessoal. Nós tá com, certo? Com os policial de vocês aí da sua corporação aí, certo, senhor? Da nossa, não. É, da sua corporação mesmo. O bagulho é o seguinte, senhor, não vai liberar eles aí em troca de nós, certo, senhor? É, cadê a nossa policial? Com os três lá. Tamo com os três ali, tamo com a barca de vocês aí também, senhor. Mas calma que ela vai negociar. Você tá com três policial no Brasil? Pessoal, eu tenho um papo reto, mano. Se liga, eu não tenho um chazinho pra eles dormirem, eles estão dormindo por enquanto, mas tá de boa. E, senhor, mas se liga na letra, o bagulho é o seguinte, mano. Não, calma aí, você pegar fuzil, calma aí, pra trocar a ideia. O bagulho não tem nem mais como fazer acerto com vocês, porque vocês como? Já tomou atitude aí, já chamou uma pá de viatura aí, ó. Agora já não tem nem mais como. O bagulho não ia, como? Soltar dois milhão paradas, rapaz. Esse bagulho ia mudar de vida, vocês não querem nem mais ser policial. Já era, Fiote, já era, vamos ver, não vai negociar, senhor. Como que é? Vamos negociar, manda uma rádio aí, então, calma aí. Uma rádio, senhor. 999, todo mundo tem rádio aqui, 999. Certo. 999, senhor professor. Manda o papo aí, quem que tá com o PM, manda o papo. Eu preciso ser o Instalter aqui pra me confirmar com os caras lá, se os caras tá bem ainda. Eu já chamo aqui pra me bater no rádio lá. Vai, manda um papo aí, então, vai. E aí, meus parceiros, como que é? Você tá com os mano aí ainda, os três lá, como que é? Do pilotinho. Como que é esse pilotinho, Antaís, esse pilotinho aí, eu passei? Os caras, os caras carnesseiros, os caras não é da p*** não, parceiro. Os caras veio pra atrasar, parceiro, os caras tá pra não. Vai tá com a via do dos caras ali também, Fiote, os caras vai liberar nós, Fiote. Os três aí, desce lá embaixo lá, os três aí, pode descer lá. Certo, senhor. Sei lá, lá na pareja onde você estava lá, os três, vai. Sete, senhor, já tem entendimento já, mano. Arruma aí, policial. Uma opressão aí, ó, mataram meu fiote. Esse aí desmaiou. Ih, eu tirei ele daqui, policial, corpo desmaiado aqui do meu lado aqui, mano. Desmaiou, acalmou. Só empolgou do lado. Já chamei, já chamei, já chamei, já chamei, tá chegando. Ô, força. Encosta aí, ô, meu irmão Medina. É o que, ô, sério? Entendi, não. Encosta aí pra nós mandar aquela, encosta, encosta na pareja. Já mandei as p*** aqui, filhote. Eu também já mandei várias aqui, parça. Ah, pô, meus parceiros, né, tá peixinho grande, fio. Você sabe, né, meu irmão? Mas o quê? Que eles policial ali vai pagar com a vida, entendeu? Senão não for solta aí, entendeu, mas aliado? É isso mesmo? É isso mesmo? Ô, senhor, ô, senhor, ô, senhor, tu não... Ô, senhor, tu não tá nem... Tu não tá nem sabendo do que tá acontecendo, mano. É isso mesmo, então? Tem três no cativeiro ali, ô, não tá falando de vocês, não? Tem uma viatura de vocês, não, meu papo. Vocês é que, ô, vocês é que, ô? Calma aí, rapaziada, vamos trocar um papo aqui. Lógico que não vai trocar um papo. Ô, de blusa, chega aí que cê é o... Cê deve ser o zero, um aqui, né? Vamos trocar um papo aqui. Mal ele está, né? Mal sabi ele que os alô que o policial, nós que é a nossa liberdade aí, entendeu, onde? Vai ligar, meu parceiro, cê me compreende aí. Ei, já vamos botar uma canção pro outro TQ, porque se for, irmão, quanta saudade vai deixar aqui. Não, imagina que vai ser a solução, meus irmãos. Lógico. Fé em Deus, moleque. Nem eu tenho fé aí no irmão aí, ó. Tem saber que a força do cara querendo do cu. Eita. É esse rapaz que vem a desmaiar aí, certo? É bala, filhote. Olha os palhação do pai. Tu acha que o pai nunca matou um policia? Você acha que o pai nunca matou um policia? Eu lancei esse um tremo, né, filho? É o brito, então, né? Matador de policia. Ei, é seu papo, eu não quero ideia com vocês, não, malandro. É não, né? Fé, então, é isso mesmo. Falei que ia colaborar, não vou colaborar pra porra nenhuma. Vai todo mundo rodar nessa porra aqui. É isso mesmo. Então a polícia do cativeiro vai morrer. É isso mesmo. Será que vai mesmo? Vai porra nenhuma, moleque. Lógico que vai. Lógico que vai. Você é bico, cê não manda em nada, não. É, não manda em nada. Tá bom, tá bom. Tu é um... Tem gente por nós aqui fora, filho. Tá de graça, é? Lógico que tem. Porra nenhuma, porra nenhuma. Lógico que tem. Ó, então me desalgema aqui que eu vou bater só uma rada. Dá o velho. Pode alvejar, pode alvejar tudo. Cê vai ver. É, será que vai? Lógico que vai. Vem cá, vem cá, seu. Vem cá, vamos trocar um papo aí, você. Fica o caralho. Volta lá. Troca ideia, John. John aqui, policia. Volta, filho. Volta. E aí, Gomes, tá firmão, filhote? E aí, força, cola aqui. Tá firmão? Então já era. Já era. Vamos trocar um papo aqui, por favor. Isso aí. Vou falar, irmão. Ah, mas vamos pra baixo aí, tá mó gritaria aí, mano. Não consigo nem falar. Só pra amenizar mesmo, senhor. Chega aí com... Não, antes. Cola aí, cola aí, cola aí, cola aí. Irmão, onde cês tão indo? Cola aí aqui embaixo, mano. Aqui, troca ideia aqui, irmão. Troca ideia de homem, mano. Fala. Liberar você... Liberar, nós sabemos que vocês não vão liberar, certo? Então o bagulho é o seguinte, mano. Cês vão ajudar a nós, certo? Nós tá no papo reto aqui. Nós vai levar vocês aonde tá os caras, certo? Só que o bagulho é o seguinte, senhor, mano. Nós vai liberar três. Os outros dois não vai liberar, não. Só se vocês liberar a nós, certo? Vai mostrar primeiro a viatura. Primeiramente a viatura. Depois a negocia, correto? É isso, então. Cola aqui, cola aqui embaixo ainda. Não, não, não. Calma, 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 calma. Calma, calma. O que que é os dois? Meu, senhor? Meu vulgo é Pedro Doncio. Ixi, o bagulho tá sério, meu irmão. Sincero, filho. Eu sou o morador daqui. Tava traficando. Eu já entreguei os gols pro polícia aí, já. O 01 é você, né? É o 21. É ele não, policial. É ele mesmo. Ele mesmo quem? É você mesmo. É louco, policial. É você mesmo. Não, não, policial. Esse aqui é o 01. Aqui ali de cima é o gerente. O que fazer é o seguinte. Esse aqui é mesmo. A informação que chegou aqui é que os caras já foram de luz, entendeu? Aqui não tem mais colaboração, não. Os caras já foram de luz? Exatamente. Foi o que? Tem uma arma na cara dos caras? Como os caras foram de luz, velho? Pois é. O cara lá em cima acabou de falar pra nós. Lá em cima? Não é nem um... O dia azul lá. O que que ele é? Nosso bagulho é que não tem bagulho de lá de cima, não, velho. Tem não, né? Tem não, né? Tá saindo aí do bagulho? Como que é, velho? Será que os caras morreram na parada, velho? É isso mesmo. Então volta pra cá, velho. É o nosso cotidiano, manado. Se mó, rapaz. Vai, 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 vai. Ei, policial. Colabora aí, policial. Seus cus azul do caralho. Tudo cun de merda aí, ó. Trinta vezes, mano? Minha liberdade vai cantar. Vou matar seis, puto, manado. Já conheço até o caminho pra delegacia. É o pé. Já bora levar, cara. Já bora levar. Sacanagem, mano. Eu quero ir de força, quero ir de força. Eu quero ir de força. Volta aqui, volta aqui, mano. Bota aqui. Eu não tenho aqui. É os caras que estão coordenando aí. Os caras da DENARC, entendeu? Aê, papo reto. Colabora com os caras aí pra fluir. E mais rápido pra vocês aí, fechou, mano? O bagulho é o seguinte. Você não vai matar a sua família, velho. Tem papo a trocar com você. Você tá falando aqui o comando. Pá do malandro. Tá falando aqui o comando, rapaz. Não vai fazer com você igual eu fiz com outro polícia ali, velho. Pode botar lá, ô da polícia. Seu pau no mundo do caralho. Eu tô emocionado, mano. Oria seca é minhas bolas, mano. Por que liberou esse moleque da creche, mano? Eu tô comando, seu verme. Pode prosseguir. Vai, eu dou a moto ali. Seus bosta. Nossa, problemática esse daí, viado. Quem é? Quem é esse louco aí? Quem é esse louco? Meu Deus. É o Santesso? Será? Não, quem você acha? Eu tô com medo. É o que eu tô com medo. O que que tá acontecendo, rapaz? É tu, tio. Caraca. Cara, eu inventaria. Vem cá, vem cá, você, vem. Sai daí, meu Deus. Não me empreste, não, senhor. Não me empreste. Esse cara é panfarrão, mano. Irmão, sai daí, filho. Você não tá ouvindo, não? Dá uma bala de borracha nele, senhor. Dá um tiro nele aí, pô. Dá uma bala de borracha nele aí, mano. Você já sabe o ProC, né, Sérgio? Pode me revistar, senhor. O que que você tá fazendo aqui? Não, não quero revistar porra nenhuma, não. O que você tá fazendo aqui? Eu sou, sou morador. Você é morador. Mora aonde? Doutor Penax, foi solicitado o apoio da força aí? A gente vai levar dois, é um camburão lá. Positivo, positivo, positivo. Eu quero dar de novo, garante. Eu quero dar de novo, garante. Eu quero dar de novo, garante. Branca, saudade no peito dos amigos, o que se foi? Quero ir de força, quero ir confortável. Quero ir badarosa, não. Pra ver, vai, Sérgio. Quero ir badarosa, não. Se você viu aí, tá soltando fumaça aí. Quero ir de força. E aí? Ixi. Tá, porra, vai, Pirutinho. Corre, Fiote. Corre, Fiote. Tá, porra. Ixi, não. Pirutinho dentro. Voltei com o tiro, voltei, voltei com o tiro. Vai, eu força lixo. Ficou no chão. Tentativa, ué. Opa, quem que eu te vi? O resto aí, irmão. As ideias, parça. Ó o Força Tática aqui no chão, aqui, ó. Lixo. Ó, rapaziada. Ai, 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 ai. Opressão, opressão, opressão. Seu, opressão, seu, seu, opressão. Já era, pode levar, vai. Já era, já era, pode levar, vai. Volta de azul, desgraçado. O que aconteceu, o que aconteceu, o que aconteceu, o Força? Volta lá, volta lá, volta lá. Perdi seu, perdi seu, cê sabe. Tês. 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 Gostou aí no senhor, tá cego, caralho? E aí, pilotinho, o homicídio vai assinar, filhote, deitou, vai se entupir de prisão, e eu... Vai se entupir de prisão agora, hein, pilotinho. Oh, mãe, baca meu filho, seu pai. Coloca, vouca, vouca, vouca. Todo mundo quer de força. Chama mais apoio aí pra tá levando, então. Irmão, se ninguém tá apaixonado da viatura, vai tá ligado, meus parceiros. O vídeo de hoje vai ficar por aqui, certo? Fechando, cariocas. Espero que vocês tenham gostado, tá mal gritaria aí, certo? Vai ficar da hora pra vocês aí. Um abraço da parte do Rick, é nóis.